Pessoal, vamos falar sobre uma novidade excelente aqui no Brasil, o tempo de abertura de empresa chegou em nível de primeiro mundo, abrir empresa em menos de um dia. Para quem já abriu uma empresa no Brasil, sabe quão revolucionário é isso. Essa notícia foi sugerida por a Pauta Custa 99 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? O que é o processo de abrir uma empresa no Brasil? Geralmente era um processo complicado pra caramba quando eu abri a minha, lá atrás, há muito tempo atrás. E você tinha que fazer o registro na Jusserge, que é a junta comercial, tinha que pedir licença na prefeitura, pedir o alvará na prefeitura, pedir licença no Jusserge, abrir a empresa no estado, depois entrar no site da Receita, criar o CNPJ no site da Receita. Cada uma dessas etapas tinha um monte de coisa, a prefeitura sempre colocava algum obstáculo pra você criar, porque, lógico, é pra isso que serve burocracia. Eles vão dizer que o lugar da sua empresa não pode ter empresa daquele tipo. Olha só, eu trabalhava em casa, quando eu montei minha empresa originalmente, eu comecei trabalhando em casa. Depois eu cheguei a abrir escritório, coisa e tal, cheguei a ter uma equipe grande, de 36 pessoas trabalhando comigo, num grande escritório ali no centro do Rio. Mas, no início, eu comecei em casa. E aí, você em casa, eu não podia abrir uma empresa em casa, porque a prefeitura do Rio disse que você não pode abrir empresa comercial, em prédio residencial e coisa e tal, uma coisa que não tem lógica nenhuma. A minha empresa era desenvolvimento de sistemas, ou seja, eu posso fazer em casa isso, eu não vou receber pessoas, não é como uma empresa que eu vou abrir a porta para as pessoas irem lá, não, é tudo pela internet, não tem nada de... Mas, enfim, burocracia é burocracia, o papel do burocrata é atrapalhar para poder receber alguma propina, sei lá o que eles querem. Resultado, demora uma eternidade para isso, tem que arrumar um monte de subterfúgio, abrir uma empresa no Brasil sem um contador é impossível, você não consegue fazer, porque é tanta obrigação que o governo cria para você fazer o negócio, você tem que ter um contador, e isso é um custo grande, você tem que pagar a pessoa. Para uma empresa grande, uma grande multinacional, uma empresa de grande porte, isso não é nada, você pode ter uma equipe de contadores se você quiser, mas para uma empresa pequena, uma empresa domiciliar, uma empresa individual, é uma coisa cara no final das contas isso, né? Enfim, uma confusão danada, aí depois tem um monte de idas e vindas, o mais engraçado, a coisa mais surreal que eu já passei na minha vida foi quando eu tentei transferir minha empresa de Minas para o Rio, porque o que acontecia, né? Como eu falei, eu não podia abrir minha empresa no Rio, porque a prefeitura do Rio não deixava eu abrir empresa dentro de casa. Aí, a minha mãe morava em Minas, eu abri a empresa na casa da minha mãe, precisava ter um lugar que lá, como era casa, casa permitia. Beleza, abri lá. Só que, à medida que o tempo foi passando, a empresa cresceu, eu falei, bom, vou transferir a empresa para o Rio, né? Afinal, é correto, a empresa está no Rio de Janeiro, né? E agora eu tenho um escritório, coisa e tal. Aí, era assim, a Jusserge exigia que eu fizesse primeiro a alteração no contrato social para depois poder transferir para o Rio. E a Receita Federal exigia que eu entrasse na Jusserge antes e só depois fizesse a alteração do contrato social. Ou seja, você dava um deadlock. Você não tinha como fazer as duas coisas, né? Ficava um jogando para o outro e não sei o que lá. Eu não sei se já existiu alguém na história do mundo que transferiu uma empresa de Minas para o Rio. Não deve ter existido, porque a lei dá um deadlock ali. Você não tinha que fazer uma coisa e, ao mesmo tempo, fazer outra coisa antes daquela. Não tem como, é impossível. A criatividade dos burocratas é tanta que eles inventam regra que uma cancela a outra e você não pode fazer nada. Resultado, minha empresa teve que ficar lá em Minas até um bom tempo, né? Até eu fechar ela. Então, no final das contas, é isso. Uma tristeza completa, um negócio absurdo e que, felizmente, agora parece que está muito mais rápido. Do tempo médio de abertura, um dia. Cara, eu levei, no mínimo, um mês para fazer isso. Mas, no mínimo. Isso foi a primeira vez que eu fiz que não tinha nada. Depois, as alterações, depois é tudo muito mais complicado. Caramba, realmente uma coisa impressionante. Isso aqui me parece, isso me lembra a época da telefonia aqui no Brasil. Que parecia também um sonho aqui no Brasil você ter uma linha telefônica em um dia. Como era no primeiro mundo? No primeiro mundo, já na década de 90, década de 80, o pessoal já queria telefone. É só ligar para a operadora e pedir um telefone. É lógico, a empresa quer vender telefone para você. Você quer comprar, é só ligar e resolver o negócio. Aqui no Brasil, não tinha como ser isso. A linha telefônica tinha valor aqui no Brasil. Você tinha que entrar na fila para ser sorteado e receber a linha telefônica, não sei em quanto tempo depois. Ou então, comprar a linha telefônica de outra pessoa que era sempre muito caro e coisa e tal. Um absurdo completo. O quanto isso atrasou o Brasil. E a gente tinha esse sonho, né? A gente via essa coisa de linha telefônica ser uma coisa impossível aqui no Brasil. A gente tinha esse sonho. O pessoal falava, não, porque lá nos Estados Unidos em três dias eles instalam a sua linha e não sei o que lá. Olha que coisa. Foi só privatizar a Telerge, privatizar as empresas de telefonia que hoje em dia a gente tem isso. Hoje em dia, liga, experimenta para a sua operadora aí. Liga para, aqui no Rio é a Oi, ou dependendo do lugar é outra empresa, você liga. Pede aí, eu quero cinco linhas de telefone aqui em casa amanhã. O cara, não, amanhã ele está instalando cinco linhas de telefone na sua casa. Quantas você quiser. É lógico, é uma empresa de que vende isso, né? Você vai pagar pela linha, vai pagar a conta. Eles querem isso. É coisa rápida. É assim que tem que ser. Eu acho que não deveria levar nem um dia, né? Mas chegando a um dia já está ótimo isso para você abrir uma empresa no Brasil. Realmente, eu espero que isso seja uma mudança que veio para ficar aquela mudança, o Estatuto da Liberdade que o Bolsonaro passou lá. Espero que tenha sido algo que venha para ficar realmente e que cada vez mais você tenha essa facilidade. Porque quanto mais simples é para as pessoas fazerem negócio, mais riqueza se cria. Quanto mais rápido e fácil para as pessoas fazerem negócio, melhor. Porque é assim que se cria riqueza. Riqueza se cria quando as pessoas fazem transações voluntárias entre si. É isso que gera riqueza. Quanto mais fácil for a pessoa abrir uma empresa, vender, comprar, trocar, mudar as coisas, mais riqueza é gerada no país. Tomara que isso seja uma mudança que venha para ficar realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.